Nesta edição de feriado, vamos destacar a situação dos índios no Brasil. A população indígena, que já chegou a 10 milhões, hoje beira 800 mil habitantes, segundo o IBGE. O drama vivido pelos Guarani Kaiowá, que chama a atenção do Brasil e do mundo, é o mesmo enfrentado por outras tribos brasileiras que ainda resistem no país. Resistência, aliás, tem sido uma das poucas armas que os índios usam nessa luta desigual com o agronegócio e pela demarcação de terras. O seu jornal está no ar. O povo indígena Guarani Kaiowá quer uma solução definitiva do governo federal no cumprimento da homologação e entrega das terras no Mato Grosso do Sul. Hoje, os 45 mil índios vivem confinados à beira da estrada, sem condições adequadas de vida e sobrevivência. A luta pela terra se arrasta há mais de um século. No seu jornal de hoje, vamos ver uma entrevista do cacique Guarani Kaiowá, lá de Uveron, do movimento indígena Kaiowá-Guarani e do Conselho Atíguassu. Ele relata a situação da tribo e afirma que somente a devolução das terras pode acabar com os conflitos na região. A gente está num lugar isolado, a gente fica o tempo todo cuidando um do outro no campamento, porque os fazendeiros colocaram vários jagunços para estar vigiando no indígena. Não dá para sair, não dá para ir na cidade. Então, a gente fica mesmo no campamento com a vigilância total, porque um vacílio que a gente dá é uma perda de liderança. A gente está comendo uma vez por dia, até a vez que come, até a vez que não. Com relação à saúde, a gente não tem um atendimento adequado, a gente não tem médico, a gente não tem medicamento. A gente se vira como pode e a gente vai atrás das plantas medicinais que a gente acha na beira do caminho, porque para entrar na reserva a gente não consegue, né, onde é as nossas terras. Nessas áreas que a gente está reivindicando, a gente está em frente das áreas para poder entrar. A gente está na beira do caminho, na beira da rodovia, na beira da estrada, né, debaixo da lona preta, debaixo da chuva, tempestade e tudo isso vem, nós hoje sofremos, né, denustrição, sofremos falta de alimentação, falta de moradia, falta do total cuidado, né, do índio. A gente tem um órgão chamado FUNAI, e essa poderia estar cuidando o índio de acordo com o que está dentro da Constituição, mas na realidade não acontece isso. Se for tirar nós de lá, que mata todos nós ali, enterra nós ali. Nós não vamos deixar aquela área. Ali é o nosso pedaço, ali é o nosso chão, ali é a nossa terra, ali é onde viveu nossos ancestrais, nosso bisavô está enterrado ali, ali tem um cemitério enorme de índio. Aí, então, nós queremos essa terra que o governo agilize o mais rápido possível. Nesta semana, foi suspensa a liminar da justiça que determinava a saída de 170 índios Guarani-Kaiauá do acampamento Pielito-Kué, na fazenda Cambará, no Mato Grosso do Sul. Em Brasília, estudantes e movimentos sociais organizados se juntaram aos índios e fizeram um ato pela demarcação das terras. 400 estudantes universitários de todo o Brasil participaram do ato na esplanada dos ministérios. O apoio à causa Guarani-Kaiauá ganhou força com a divulgação nas redes sociais. São aproximadamente 45 mil índios, a maioria vivendo no Mato Grosso do Sul, que sofrem com a falta da demarcação das terras onde vivem e a perda compulsória destes territórios por causa do avanço do agronegócio. Eles acusam os fazendeiros de genocídio e reclamam da falta de apoio do governo. Nós estamos aqui hoje abraçando a causa do Guarani-Kaiauá, porque é mais um povo no Brasil que está sem terra, é mais um povo que o governo não olha e que está lá na Constituição Brasileira, no artigo 231, que é dever do Estado demarcar, homologar e reconhecer as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Nesta terça, representantes dos Guaranis Caioás e de outras nações indígenas participaram de uma reunião com a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça A presidenta Dilma Rousseff também se manifestou determinando que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI conclua em até 30 dias os estudos para a demarcação do território onde os Guaranis Caioás estão em conflito com os fazendeiros Na reunião, os indígenas foram informados sobre a concessão da liminar do Tribunal Regional Federal em São Paulo que garantiu a permanência de 170 indígenas em 2 hectares da Fazenda Cambará Para os movimentos sociais, a solução não está nos tribunais As condições que esses indígenas estão lá devem ser levadas em consideração As autoridades devem ir até lá, eles estão na beira do rio, cerca de 2 hectares É uma condição sub-humana de existência Eles retomaram essa terra, voltaram à terra deles, que é a terra deles de origem Então o governo brasileiro tem que acompanhar essa discussão Os Guaranis vão até o último recurso para que possa permanecer nas suas terras tradicionais Para falar sobre a situação dos índios brasileiros está aqui no estúdio do seu jornal Sassá Tupinambá do movimento indígena revolucionário e integrante do Tribunal Popular Prazer te receber aqui, Sassá, seja bem-vindo Obrigado, prazer é meu estar aqui com vocês Com certeza é tudo nosso para discutir essa situação tão importante para todos nós Nós acabamos de ver, Sassá, duas reportagens sobre os índios Guarani e Caioá O cacique Ladio Verão, ele relata de forma muito simples e muito enfática a precariedade que os índios estão vivendo Falta de remédio e de alimentos Eu queria saber, Sassá, por que essa situação chegou nesse ponto A situação chegou nesse ponto por falta de políticas públicas que amparam a população indígena e que vai suprir todas essas necessidades dos povos indígenas E principalmente pela não demarcação das terras indígenas Essa demora em reconhecer as terras, fazer o laudo antropológico, fazer a homologação, a demarcação Enfim, toda essa demora nesse processo de demarcação Ela é o que causa todo esse conflito A causa do conflito E mais ainda, pelo conflito vem os assassinatos dessas lideranças Então, a gente tem uma justiça demorada Um processo de demarcação demorado E a gente está acompanhando aí Todo o Brasil E não só o Brasil O mundo inteiro está acompanhando No México Os indígenas do México Estudantes fizeram um ato em frente à Embaixada do Brasil No dia 30 E fizeram uma homenagem aos mortos Lá, como o dia de finados Então, lá eles fizeram uma homenagem às lideranças Que foram assassinadas pela luta pela terra Você falou em mortos Tem duas questões aqui que eu gostaria que você analisasse conosco aqui, por favor, no seu jornal Primeiro, o cacique também relata Que a resistência do povo chega até a morte Isso chegou a ser interpretado como um suicídio coletivo Queria que você comentasse E que você emendasse e falasse sobre esse problema Que já é muito antigo Num grande número de índios que são mortos por pistoleiros A carta foi mal interpretada E isso que gerou essa grande mobilização nacional Porque nós humanos somos solidários Principalmente nesses momentos de extremidades O povo não fala do suicídio voluntário Não é ele que vai chegar, colocar a corda no pescoço E se enforcar Mas ele fala Faz um pedido ao governo Em vez de ficar decretando despejo Prisões de liderança Essas coisas que o Estado vem fazendo Não só no Mato Grosso do Sul Mas em todo o Brasil Que decrete logo a morte deles E eles pedem que cava uma cova E esse enfrentamento Essa resistência A gente pode também fazer uma interpretação como suicídio Porque a pessoa que sabe que do outro lado Ali estão homens armados Pistoleiros Armados E a pessoa fica ali Se mantém ali Resistente naquela área Isso também pode ser Interpretado como um suicídio Não voluntário Entendi A suspensão da retirada de 170 Guaranis Caioá da Fazenda Cambará Foi comemorada pelo governo Como é que é a sua avaliação sobre isso? Isso foi uma vitória Parcial nessa luta E uma vitória que teve a participação da população brasileira Que se manifestou via Facebook, via Twitter, as redes sociais, a internet, vários blogs Televisão, espaço, como a TVT Que noticiou E a carta também Que saiu Mas é uma vitória parcial Por quê? Ainda existe o risco de mais duas aldeias serem despejadas Passo Piraju Por exemplo, pode ser a próxima Até o procurador Marco Antônio Do Ministério Público Federal Do Mato Grosso do Sul Ontem, em uma entrevista coletiva Antes de ontem Em uma entrevista coletiva Ele fala Para que essa articulação nacional Continue, mantenha Porque o objetivo A única coisa que vai solucionar O problema do povo Guarani Caioá E o problema dos povos indígenas no Brasil É a demarcação de 100% das suas terras É isso que os povos estão reivindicando Muito bem O Sassá vai continuar conosco aqui no seu Jornal Especial A partir de segunda-feira A Operação Curumim 2 Vai começar a prestar atendimento médico aos índios da região amazônica As ações coordenadas pelas Forças Armadas E com apoio do Ministério da Defesa Tem como foco crianças e gestantes O objetivo é reduzir a mortalidade infantil e materna Vacinar os índios E distribuir remédios e cestas de alimentos O seu jornal conversou com o indigenista e cientista político Egon Reck Ele trabalha há mais de 40 anos ao lado de comunidades indígenas em todo o país É um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI Ele também relata a falta de políticas públicas e de respeito aos direitos dos índios Assegurados por lei Vamos ver Em função de quase uma total desesperança e do descrédito nos poderes, nas instituições desse país Que os vem enganando há muitos anos E eles ficam a aclamar a quem ainda podemos recorrer É uma situação extrema e que apela a nossa consciência em termos de povo brasileiro Mas principalmente interpela, questiona ao Estado brasileiro Aos três poderes, ao Judiciário e também ao Congresso Nacional Para que tomem atitudes urgentes, imediatas e eficazes Para começar a reverter essa situação de genocídio e de vergonha Porque passam o nosso país em função de total desrespeito aos direitos caiau-guarani Tem nesse momento uma situação bastante similar à dos caiau-guarani Que é dos Xavante do Mara Oetsed Que também tiveram a regularização de suas terras totalmente concluída E, porém, com uma série de ocupantes não indígenas Que praticamente estão tentando inviabilizar o retorno da terra aos Xavante E estão fazendo propostas indecorosas e até indecentes Por parte do governo do Mato Grosso do Sul Querendo transferir os índios para outra região Para um parque, onde na verdade já tem outras pessoas também Então, o que se vê no fundo É que não existe uma disposição ainda Por parte dos poderes em geral De garantir aquilo que está na Constituição Aquilo que está na Convenção 169 da OIT Aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas Que é a garantia a esses povos e seus territórios originários Mesmo que sejam pequenas parcelas deles E para que possam ter a sua reprodução física e cultural garantida Nós estamos com o Sassá Tupinambá Aqui nos estúdios do seu jornal Sassá, você ouviu o Egon Rec Fazer duas críticas à falta de apoio aos índios Ele chegou a dizer o seguinte A quem podemos recorrer? Os Guarani Kaiowá podem recorrer às cortes internacionais? Os Guarani Kaiowá, eles podem e devem recorrer às cortes internacionais À OEA principalmente, que está mais próxima aqui E também à ONU Aqui no Brasil, nós do movimento indígena E os nossos aliados como o Egon também O CIMI A gente já está perdendo a credibilidade na justiça brasileira Então tem que apelar para esses órgãos externos Sassá, leve a nossa solidariedade Leve a nossa participação, estou dizendo aqui, da TVT Porque a situação dos índios é uma situação drástica Realmente crítica há muitos anos Vem se arrastando desse problema há muito tempo E tomara que se encontre uma solução que seja boa para os índios E para toda a população de uma forma geral Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TVT Eu que agradeço esse espaço aí Ao seu jornal também Que a gente já veio aqui outras vezes E é importante que a população brasileira mantenha esse apoio Principalmente à luta do povo Guarani Kaiowá Se aproxime mais O Egon falou também do povo Chavante Que está em uma situação semelhante O meu povo Tupinambá também está fazendo retomada Enfrentando o agronegócio lá Enfrentando o capital estrangeiro Tem a questão de Belo Monte também Importante as pessoas reconhecerem Então a gente tem os espaços aí para ser analisado O site para visitar O www.solidariedadeguaranicaiowá.wordpress.com Eu vou pedir para você repetir devagar Como é que é? www.solidariedadeguaranicaiowá.wordpress.com Nesse endereço tem várias informações Sobre a luta do povo Guarani Kaiowá E também links para outras lutas De outros povos indígenas também Que a gente vem acompanhando por todo o Brasil Estamos aqui para ajudar no que for possível E naturalmente nessa luta a gente nunca vai se apartar Um abraço para você, viu? Obrigado Eu que agradeço